Sejam bem-vindos ao canal de Bolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de Vascão da Gama 2 Curitiba 1. Vale ressaltar que quebrou-se um tabu, o Vasco não venceu o Curitiba desde 2013, a partida foi ganha por 2x1 em São Januário, dois gols pelo Edmilson, você lembra do atacante Edmilson na época com dois passes do Marloni que hoje joga no Brusque, olha quanta coisa mudou no mundo em oito anos, e o Vasco, veíamos e convenhamos, não podia ficar sete jogos sem ganhar do Curitiba, o Vasco venceu hoje, legal, era o líder do campeonato, mas isso diz muito o que tem sido o Vasco nos últimos anos, não dá, em todo respeito o Vasco precisar jogar oito vezes com o Curitiba para ganhar um jogo, tiveram quatro empates e o Curitiba venceu três jogos. Enfim, vamos falar do jogo aí, vamos pontuar algumas coisas, primeiro, falando de primeira etapa, o Vasco não permitiu o Curitiba chutar nenhuma bola no gol, é isso mesmo, o Curitiba jogou 45 minutos e foi fazer um gol no Vasco com 16 segundos, ironia do destino aí, do segundo tempo, primeiro tempo inteiro não chutou nenhuma bola, vou falar do lance do gol do Curitiba mais à frente, e só foi chutar a primeira bola ali com 16 segundos da segunda etapa. O Vasco fez um primeiro tempo esplendoroso, Diego, o time dos caras nem chutaram no gol, não. O Vasco fez uma partida ok, tinha as ações do jogo, comandava o jogo, era o Vasco que dava as cartas, propunha o jogo, e o Curitiba tentava sair no contra-ataque sem sucesso, tentou alçar algumas bolas na área, vou aproveitar aqui e já fazer um parêntese e começar a falar do Lucão, que hoje foi muito bem. O Vanderlei, que ele tem um defeito que o Fernando Praz tinha lá atrás, que o Martins Silva tinha e que o Fernando Miguel também. Parece que o Vasco tem um problema que ele só contrata goleiro, que tem problema de sair do gol. É bem verdade que o Martins Silva era um monstro de goleiro, agarrava muito, o Fernando Praz também. O Fernando Miguel já era um goleiro mais ou menos. Mas enfim, o Lucão hoje jogou muito adiantado, várias bolas cruzadas na área, ele saiu, coisa que o Vanderlei dificilmente sai. Foi exigido uma vez ali, uma pancara de fora da área, deu um soco na bola, teve muito ligado. Quando foi necessário ele jogar com o pé, jogou bem, algumas vezes me deu uns calafrios ali, ele deu alguns passes apertados ali, mas o time saiu jogando, e ele sempre com confiança. O Vanderlei, quando a bola cai no pé dele, já me dava um desespero. O Lucão jogou muito bem com o pé, me dava um nervoso, porque assim, o time do Curitiba apertou, mas ele saia jogando ali, e o Vasco aos poucos já vai incorporando esse jogo do Diniz, né? Que não dá chutão de jeito nenhum, e a gente passa vários apertos e várias emoções. O Bruno Gomes no primeiro tempo me matou do coração várias vezes. O Marquinhos Gabriel no segundo tempo teve uma bola que ele rouba, dribla, e aí ele vai virar, cara, dá aquele passe na frente da área, o passe faltou um pouco de força, e aí o Castanho corrigiu, veio correndo e conseguiu dar uma pancada quase com o atacante do Curitiba, chega na frente dele. Mas o Lucão fez uma ótima partida, seguro, não foi tão exigido assim, vários chutes no gol pra ele defender, mas jogando bem com o pé, jogando adiantado, teve um lançamento que ele saiu, tirou a bola com a cabeça, então tava ligado, tava atento, e não teve culpa no gol. Poxa, a palha foi bem feita no canto ali, quem falhou foi o Ricardo Graça, mas eu vou falar disso mais à frente. Bom, o gol do Vasco sai com 19 minutos, uma jogada bem trabalhada de pé em pé, Morato dá no Marquinhos Gabriel, Marquinhos Gabriel mete a bola no Nenê, o Nenê vai dar no Peck, a bola meio que resvala ali, tem uma dividida, volta pra ele, aí ele dá um tapinha por cima, coloca o Peck de frente com o goleiro, o Peck chuta, o Wilson, que normalmente fecha o gol contra o Vasco, faz partidas maravilhosas, hoje entregou a rapadura. Bola fácil, ele foi encaixar, rebateu, e aí o Cano não tem nada a ver com isso, sai cara a cara com ele e dá uma cavada e faz o 1x0. O Vasco teve outras oportunidades, o Morato já tinha chutado uma bola de fora com a assistência do Marquinhos Gabriel com 7, aos 28, o Morato chuta uma bola com passe também do Marquinhos Gabriel, e o Wilson faz uma defesa tranquila, aos 42 minutos, cara, e aí aqui eu quero aproveitar e analisar o Cano já. Não lembro se foi o Nenê ou se foi o Riquelme, acho que foi o Nenê, meteu uma bola por cima, o Peck sai na frente, demora demais pra ajeitar o corpo ali, e aí tem gente que acha que ele chutou, chutou torto e a bola sobrou no Cano, eu já tenho um pouco de dúvida, que ele olha pro lado, e pra mim o movimento dele é de passe, como ele olhou pro Cano e fez meio que um movimento de passe, o passe foi meio estranho, porque o zagueiro chegou dando uma pancada nele ali um pouco dividindo. A bola abre, o Germancano vem, cara, sem goleiro, não tava com aquele ângulo inteiro aberto, mas não era um gol tão difícil de fazer, não, ele vem chegando e chuta na rede pelo lado de fora, não ia valer o gol porque a arbitragem já tinha marcado o impedimento, mas eu tô aproveitando esse lance pra falar um pouquinho do Cano. O Cano tem perdido alguns gols incríveis, o gol do Nenê, que é o gol do 2x1, o gol da vitória do Vasco, o Riquelme chuta ou mete uma bola ali da esquerda, a bola era no Cano, o Cano vai chutar, capa a bola, ele pega meio de rosca, e aí quase que o Nenê fica em impedimento, teve que passar a linha de impedimento, e por detalhezinho o Nenê tava em posição regular, o Nenê faz o gol. Tem uma bola, salvo engano, é o Bruno Gomes, mete um bolão pelo fundo aqui, pelo lado direito, o Germancano entra nas costas da zaga, sai de frente, aí ele já poderia ter chutado, ele dá um come no zagueiro, a bola vem pra esquerda, em vez dele sentar a pedrada, ele ajeita o corpo ainda, finge que vai dar mais um drible, e na hora que ele vai bater, o cara trava. Logo em seguida tem uma jogada bonita no pé, que ele dá um drible da vaca no cara, vai no fundo e cruza, a bola vem passando um pouco, ele dá uma cabeçada, a bola vai por cima do goleiro. Citei aí pra vocês, pelo menos quatro oportunidades, o Germancano fez um gol, mas ia perdendo pelo menos três chances assim, claras, um atacante do nível do Germancano, quem está acostumado a ele ser letal no quesito aí, finalização, está perdendo muitos gols. Por outro lado, cara, o que o Germancano correu e marcou hoje foi um absurdo, foi um absurdo, inclusive tomou um cartão amarelo num lance, já no segundo tempo, 30 e pouco, quase 40, ele vem correndo, empurra o cara, teve uma bola que ele rouba e vai girar o Rafinha, dá um carrinho e faz uma falta nele, o Germancano se entregou muito, cara, muito mesmo, ele estava fadigadão, mortão, e o que eu percebi já no primeiro tempo, pode ser impressão minha, mas eu senti que o Germancano parece que está fadigado, parece que ele já está meio cansado, tanto que teve uma jogada, tem uma bola esticada no PEC, o PEC carrega, 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 carrega pelo lado esquerdo, e ele olha pra área, não tem ninguém, depois de muito tempo, quem vai chegando é o Nenê, mas muito longe ainda do PEC, e aí depois que o PEC volta o jogo, ele consegue segurar e voltar, o Germancano estava quase lá na intermediária, ainda próximo mais até da meia lua, próximo mais do círculo central, desculpa, do que da meia lua da área do Curitiba, eu senti que ele estava meio pregadão, ele está fazendo uma função diferente hoje, saindo muito da área, então tem esse contraponto, talvez o Cano está menos inteiro, vamos colocar assim na hora da finalização, porque ele está ajudando muito na marcação, feito essas observações, gostaria de falar agora do Riquelme, olha, o Riquelme, infelizmente o Natan, que foi para o Boa Vista de Portugal, hoje o Vasco está até acionando na FIFA, e o Boa Vista, porque não pagou a compra do Natan, que foi de graça, foi praticamente doado lá para o Boa Vista de Portugal, o valor ridículo, que ele foi vendido, Caio Lopes, Bruno Gomes, mas acho que em escala menores, a gente pode discutir talvez ali o Juninho, o volante, o que se fala do Riquelme na base, já de muito tempo, e eu acompanho o Riquelme desde 18, 2019, cara, esse moleque joga muito, ele sempre foi muito famoso pelos seus cruzamentos, e vocês veem que a facilidade que ele tem para dar o tapa, para fazer o passe, ele já deu duas assistências nessa série B, e hoje dá para botar na conta dele o gol do Nenê também, ele mete a bola, o Cano fura, e aí o Nenê dá o carrinho ali, e faz o gol, dá para botar uma terceira, o que o Riquelme driblou hoje, foi uma enormidade, o Nathanael, lateral direito, meu irmão, ele vai acordar de madrugada, querendo pular da janela do apartamento, um mês, que o que o Riquelme fez hoje com o Nathanael, foi bizarro, no primeiro tempo, vou elogiar, e vou dar uma puxão de orelha daqui a pouco aqui, no segundo tempo, ele dá um elástico no Nathanael, vem de frente, e vou até aproveitar e comentar aqui, a galera tem curiosidade, uma vez eu tomei um elástico desse, quando eu jogava no, quando eu estava fazendo peneira no América, essa peneira foi feita inclusive lá no, lá em Deodoro, na base militar lá, o América de vez em quando treinava lá, no campo que tem lá atrás, e aí eu peguei um lateral esquerdo, fui marcar, eu só vi a bola indo e voltando, lembrou muito, na hora que eu vi o elástico do Riquelme, me lembrou esse elástico que eu tomei por exemplo, o moleque vem de frente, dando o tapa, e o elástico do Riquelme é muito rápido, só vê o Nathanael fazendo assim, que quando ele acha que está indo para a bola, o Riquelme já está voltando, depois o mesmo Nathanael, o Riquelme pega uma bola do lado, dá um drible nele para dentro, depois dá um drible para fora de novo, volta e dá no Nenê, cara, jogou muito, me preocupou muito, aquele lance do joelho, ele estava chorando já, fazendo uma coisa, eu falei, mano, rebentou o joelho, porra, o moleque perdeu a voa recente, demorou a virar titular, enfim, o moleque é um avião, tem que só dosar um pouquinho essa questão da confiança, os lances que eu elogiei, foram do meio do campo para frente, perfeito, mas o Riquelme algumas vezes, estava tentando driblar em cima da área da gente, teve um lance que ele finge que vai para o fundo atrás para o meio, dá um tapa, ele tem velocidade, dá um tapa forte para o meio, e aí vem o time do Curitiba já apertando, ele no limite, ele conseguiu dar o tapa, o Fernando Diniz deu um esporro nele ali, ele coloca o Vasco em perigo às vezes, tem que melhorar o lado defensivo, o Pimentinha mesmo deitou os cabelos em cima dele no jogo lá no Maranhão, mas é isso, é questão de pontualmente, corrigir uma coisa ou outra, mas esse moleque tem um potencial absurdo, inclusive hoje dos jogadores oriundos da base, é o que mais pode dar um retorno financeiro para o Vasco em breve, vamos aproveitar o Riquelme, então gostaria de pontuar individualmente esses jogadores, falei do Riquelme, falei do Germancano, falei do Lucão, então gostaria de pontuar algumas coisas para vocês aqui, e aí vamos falar do jogo, eu basti a bola, não criou tantas oportunidades, eu contei aqui, uma, duas, três, quatro, cinco finalizações, com perigo mesmo, foi só o gol, o Morato tem que calibrar mais o pé dele, está dando uns peteleco na hora de chutar, teve oportunidades boas, uma inclusive é ele que rouba a bola, aos 46 minutos, ele antecipa o cara, carrega, carrega o neném, abria do lado direito, o neném estava marcado, ele poderia ter tentado o drible no Henrique, o Henrique é um zagueiro mais pesado, já veterano, correndo para trás, ele veio tentar o drible, chutou fraco ali, fácil para o Wilson defender, teve uma bola rolada do Marquinhos Gabriel para ele também, que ele deu um peteleco, coisa que aconteceu também no segundo tempo, mas foi um jogador que se entregou, se movimentou, os jogadores que mais participaram ofensivamente do time do Vasco ali, nas assistências, foram o Morato e o Marquinhos Gabriel, o neném apareceu mais nos lances de conclusões, assim como o Germancano, o PEC tem ganhado o volume, tem feito algumas partidas legais também, foi muito bem, e o segundo tempo cara, o Curitiba, inclusive o Rafinha deu uma entrevista saindo do campo, que era inadmissível o Curitiba ser líder do campeonato, e o treinador dá a orientação de jogar fechadinho, e jogar no contra-ataque, sendo que, com todo respeito ao Vasco, mas eles eram líderes do campeonato, concordo, no segundo tempo, quando o Curitiba saiu para o jogo, deu jogo, fizeram um gol com 16 segundos, numa falha do Ricardo Graça, tem um cruzamento, ele está com o corpo torto, a questão ali foi o posicionamento do corpo dele, aí ele vai tentar cortar, ele meio que dá uma escorregada, acaba ajeitando a bola para o Léo Gamalho, o Léo Gamalho não marcava 5 jogos, foi lá e pimba, deu uma chapada bonita no cantinho, o Lucão voou na bola, mas não conseguiu achar, o Léo Gamalho que marcou o gol também, lá no Couto Pereira, a falha do Vanderlei, que é uma bola foi fácil, ele botou a mão meia de alface ali, a bola acabou caindo, dentro do gol, mas marcou dois gols no Vasco, nessa série B, e é isso galera, segundo tempo o Vasco foi muito aguerrido, entregue, teve algumas oportunidades, bem pouca, o MT, boa, o MT que está voltando hoje, focou, está morando em São Januário, saiu da casa do Juninho, e tal, etc, vem se dedicando, está jogando muito bem no Sub-20, mas não entrou legal não, tem que aproveitar as oportunidades, teve uma jogada de um 4 contra 2, 4 contra 3, ele visivelmente, você vê que ele está sem confiança, ele vai carregando, e aí tenta esticar uma bola para o Castanho, cara, matou o Castanho, fez o Castanho, corregou um condenado à toa, era uma bola que ele podia carregar mais, ou tentar uma outra jogada, perdeu algumas bolas boas, então gostaria de pontuar, essas situações, é isso galera, vitória do Vasco, aí o cismo do gol do Nenê, ele merece, está jogando muito bem, e o Vasco está muito aguerrido, perdemos o Ricardo Graça para o próximo jogo, o Valber deve jogar, tomou o terceiro cartão amarelo, e o Náutico infelizmente de virar, ela chegou a estar perdendo duas vezes, 1x0 empatou, 2x1 empatou, acabou virando aí, e está um ponto atrás da gente, está a 7 pontos do G4, e está vivo ainda, do nono para cima ali, todo mundo tem chance, então vai ser outro jogo brabo na próxima rodada, vamos pegar o Náutico fora de casa, mas o importante é que hoje o Vasco venceu, venceu jogando bem, que é o mais importante, não tem que ficar de olho, que alguns jogadores estão pendurados, Nenê, Leandro Castan, Bruno Gomes, e também o nosso técnico aí, Fernando Diniz, que é muito importante, na beira do gramado, está pendurado, teve alguns jogadores que tomaram o cartão hoje, não sei, se vão ficar pendurados também, como o Germancano, é isso galera, o Vasco venceu, graças a Deus, e amanhã de manhã cedinho, tem vídeo novo aqui no canal, beleza? 1, 2, 3, metibolaço, estamos juntos família, qualquer momento de Guimarães, estamos juntos, valeu, fui, vamos, ó, secar o Havaí daqui a pouco, tamo junto.